Em Brasília, uma biblioteca pública oferece olhos para quem não enxerga. A iniciativa, além da inclusão social, promove a educação, com a alfabetização em braile e ainda a inclusão tecnológica. Os livros que contam histórias de ação ou fantasia, como os da série Harry Potter, podem ser um portal para a inclusão do seu filho no universo da literatura. Se ele não consegue ver, aqui é o lugar certo. Os livros estão disponíveis em braile. O sistema braile é um código universal de leitura tátil e de escrita, inventado em 1825 pelo francês Louis Braile, que era cego. O sistema, utilizando seis pontos em relevo, dispostos em duas colunas, possibilita a formação de 63 símbolos. Braile não é difícil, né? É fácil para os deficientes visuais. Os deficientes visuais que nasceram com a deficiência, já nasceram cegos, eles têm um tato mais fácil para aprender. Já os que ficam cegos depois, é mais difícil para eles. Mas a gente também ensina para os professores, que tem alunos cegos, né? Então, aqui na nossa biblioteca, nós temos essa oportunidade. Nós estamos na Biblioteca Braile Dorina Noil, de Itaguatinga, Distrito Federal. Essa biblioteca nasceu em 1995, quando chegaram a mim duas deficientes visuais e dois mil livros em braile. Eu era da Secretaria de Educação na época e esse material, principalmente humano, veio parar na biblioteca pública da cidade. Então, da Secretaria de Educação, eu pedi uma sala de aula e pedi o que precisava agilizar para a criação dessa biblioteca. O servidor público Marcos tem baixa visão, mas mostra que está antenado a tecnologia no celular, que pode ser útil para ele, inclusive para ouvir os livros pelo celular. Mostrando itens 1 para 8 de 74. E a inclusão vai além dos aplicativos dos smartphones. Nesta sala da biblioteca funciona um telecentro. Marcos é o instrutor. Pessoas com baixa ou nenhuma visão têm no computador um aliado importante para o trabalho e para os estudos. O equipamento tem um dispositivo de voz que reproduz os comandos que são dados. Ou seja, se o cego não consegue ler, ele tem que saber, pelo menos, o que está fazendo. Veja o que acontece quando o Marcos digita o sobrenome dele. E-I-B-E-I-R-O Nesta mesa estão quatro pessoas que amam os livros. Noemi, Theodora e Tony. Os três são deficientes visuais. Anabel é a ledora. É assim mesmo que é chamado aquele que lê voluntariamente para os cegos. Ela conta a história da infância da poetisa Noemi Rocha da Silva. O livro ainda não está em braile. Eu era uma criança cega. Somente a partir dos meus três meses de idade descobriram que eu enxergava, graças ao uso de uma lamparina que era utilizada à noite, pois naquela época não existia luz elétrica em minha casa. O fato ocorreu quando minha mãe, muito curiosa de meus gestos e de minhas peripécias, percebeu algo diferente e resolveu girar, lentamente, a lamparina, observando que o meu olhar acompanhava aquela luz. E aos poucos, colocando-a em várias direções, descobriu o inesperado. Minha mãe, muito emocionada, gritou forte e logo relatou ao meu pai o que havia acontecido, afirmando-lhe a impossibilidade de uma criança permanecer atenta a determinados movimentos, sendo cega. Ao conhecer o trabalho feito por outros voluntários, Anabel decidiu oferecer algumas horas do próprio tempo para ajudar na inclusão social de pessoas com deficiência visual. Eu acho muito interessante, porque eu tenho... Tinha uma tia, né, que era... Tinha diabetes e foi perdendo a visão. Então isso me sensibilizou muito, o fato da pessoa não poder ler. Um viva mesmo para esses leidores que dispõem, né, do seu pouco tempo, às vezes, para serem os olhos, né? Então é a atividade, assim, mais simples que nós temos, a mais comum, mas de fundamental importância, porque a dificuldade para transcrever o livro em braile tem custos também. Muitas vezes a impressora dá problema e o papel braile é muito caro. Sem os nossos olhos, Anabel e de muitos outros nossos ledores, nós não tínhamos acesso a esse texto que não está em braile, que eu escrevi e que meus colegas hoje puderam ouvir. Tony Dourado, um garoto de 16 anos, busca duas vezes por semana, na biblioteca, conhecer o conteúdo que vê na escola, onde ele diz que o atendimento para cegos fica bem prejudicado. Tipo, esse tipo, eu só estou passando um assunto no quadro. Senta alguém do meu lado para digitar, a professora edita. Eu tenho um livro que é em tinta, não tem livro em braile nas escolas de matéria, entendeu? Aí manda para a itinerante, para passar para o braile. Demora um pouquinho. Você vai pegar um assunto agora, os seus amigos já estão em outro assunto. É muito chato. A servidora pública Noemi é uma das fundadoras da biblioteca e professora de braile. Noemi conta que perdeu a visão em um acidente de carro, exatamente na época em que ajudava a fundar a biblioteca. Mas que o local hoje é uma das maiores alegrias que tem na vida. Quanto às dificuldades do dia a dia, ela diz que algumas pessoas com boa vontade têm contribuído para a inclusão dos cegos na sociedade. Eu chego na parada de ônibus e digo para a pessoa que está lá, olha, por favor, se passar o Gama ou Santa Maria, que é o ônibus que eu pego, você pode falar para mim, por gentileza? Aí o motorista para na parada, ele me vê lá, e ele diz, pode vir, moça, é o seu ônibus. Então, assim, eu acho bacana. E chega na parada e diz, olha a sua parada. A Aldérica, que é professora, não tem dúvida da importância da inclusão social e da biblioteca para assegurar a educação e cultura para os deficientes visuais. Todo o nosso acervo é doado da Fundação Dorina Noil. Ela que doou todo o nosso acervo. Existia poucos livros numa outra, numa biblioteca pública, e aí procurou-se um local, né, onde que pudesse colocar os livros em braile. Foi aí que foi criada, foi fundada a nossa biblioteca braile. Para catalogar o material, o Aldérica fez um curso para aprender o sistema que foi adaptado ao braile. O treinamento é porque os livros para cegos têm muito mais páginas. Alguns dos exemplares convencionais da biblioteca chegam a ter o equivalente em braile com 14, 15 volumes. Tem literatura em geral, contos, poemas, ficção e autoajuda. O acervo da biblioteca atualmente chega a 700 títulos. E cerca de 2.700 volumes. O deficiente visual com a biblioteca braile, ele não fica aquém dos outros alunos que enxergam. Porque com os títulos ele pode adquirir todo o conhecimento que eles necessitam, né. Theodora tem baixa visão, diz que já enxergou bem. Mas que a partir de 1992 começou a enxergar menos. Hoje só vê vultos. Eu sou acompanhada pelo médico até mais de 20 anos. Aí ele, uns 7, 8 anos atrás, ele me aconselhou a procurar o CDV. Porque ele estava vendo o grau do meu problema, né. Theodora se descobriu uma escritora quando começou a interagir com os frequentadores e funcionários da biblioteca. Tudo começou ouvindo os audiobooks, que são os livros para ouvir. Por intermédio de ouvir aquelas poesias, teve um dia que eu fiquei até 3 horas da manhã e saiu a poesia. Eu descobri através dela, porque ela que me incentivou. A biblioteca completou 20 anos. Dezenas de projetos enriquecem o dia a dia dos deficientes visuais. A alfabetização braile é o nosso carro-chefe no projeto literário, que nasceu junto com a biblioteca braile. Quem quiser ajudar a biblioteca, que é pública, pode fazer doações. É só fazer contato pelo e-mail. Muita gente se admira do que os deficientes visuais fazem. Que é para mostrar para a sociedade que não é porque a gente é deficiente visual que vai ficar lá, trancafiado dentro de um quarto. Que é a digira doações. 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 Que é a diga doações. Que é a digira doações.